Ligações perigosas, candidatos à prefeitura de municípios da Baixada e da região metropolitana, antigos parceiros de Eduardo Cunha, não querem mais saber do apoio do ex-presidente da Câmara. A gente vai ver a reportagem agora. Ao contrário das eleições anteriores, o ex-deputado Eduardo Cunha sumiu das campanhas na Baixada. Quatro candidatos do PMDB, Elio Cardoso de Itaburaí, Fábio Silva de Seropédica, Vaguinho de Belfor Roxo e Nelson Barnier, de Nova Iguaçu, abriram mão do apoio político do ex-presidente da Câmara, cassado em setembro. Segundo especialistas, as acusações e as denúncias de corrupção arranharam de vez a imagem de Cunha e acabaram com a participação dele no processo eleitoral desse ano. Estar associado ao Eduardo Cunha não é bom em época de uma eleição tão diferente como essa nossa. É a primeira eleição que acontece após esse trauma político, que foi o processo de destituição da presidenta de uma. O ex-presidente da Câmara já foi considerado o cacique de Itaburaí. Foi lá que ele teve, em 2014, a maior votação proporcional, 17% dos votos válidos do município. Dois anos antes, ele tinha alavancado a vitória do atual candidato à reeleição, Elio Cardoso. Considerado afilhado político de Cunha, que chegou a intermediar em Brasília acordos e incentivos para Itaburaí, Cardoso reafirmou a amizade com o deputado cassado, mas negou que tivesse usado a imagem dele nas últimas eleições e disse que não via motivo para fazer isso agora. Obrigado. 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 Obrigado.